Hello students, com vocês Teacher Graziella na live de hoje Survival English. Nós vamos aprender a passar na alfândega, na imigração, quando chega nos países internacionais, a famosa filhinha das perguntas, qual são essas perguntas para você já ficar preparado e nós vamos falar também técnicas e macetes para você tirar o visto e passaporte. Agora, se você não vai fazer uma viagem internacional, guarda essa aula para você, para você estar preparado para dar dicas para a galera da sua cidade, como é que faz para passar nesse visto e as táticas para não acabar na salinha da imigração e detonar com a sua viagem internacional. Porque está errado quem pensa que a partir do momento que você tem o visto no passaporte para ele estar naquele país, eles não podem te barrar na imigração, podem sim. Então, já vi muita gente falando, nossa Teacher, eu consigo conseguir meu visto, já vou passar com certeza. Não, você chegando lá tem que passar por uma entrevistinha. E se você for mal nas três primeiras perguntas, você vai cair para as próximas sete perguntas que são arrebatadoras e se você não responder, vai lá para a salinha de interrogatório. Então, cuidado que a Teacher vai te explicar tudinho como é que viaja internacionalmente, porque você mesmo com o visto pode ser barrado lá, ok? Então, a entrada em território internacional é o desejo de todo mundo, não é mesmo? Não é só uma viagem, é conhecer culturas diferentes, lugares diferentes, saber línguas, comidas diferentes. E isso abre a cabeça. Ou seja, com certeza conhece pessoas que já viajaram internacionalmente e como a cabeça dessas pessoas são abertas para novas ideias. Quantas pessoas vão lá e copiam e trazem para o Brasil coisas novas, não é mesmo? Então, a gente sabe que eles estão 10, 20 anos na nossa frente e por que não ir lá aprender com os melhores? Então, hoje a Teacher vai passar para vocês, passo a passo, em 33 minutos, como que você começa tirando o visto americano. Música Música Música